Olá, eu sou a Nancy. Convido você a fazer uma oração comigo. A oração, ela é necessária para estabilizar a sua mente e ajuda a focalizar a sua atenção sobre as graças que você deseja, de modo que a paz, o equilíbrio, a harmonia possam vir para você. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Existe sempre uma solução para cada situação. Existe uma resposta certa para essa oração. Deus é amor e você é amor. Eleve agora o teu pensamento e vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, no Salmo 23, Jesus é a minha luz e salvação. O que eu devo temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se um exército vier acampar sobre mim, meu coração nada teme. Tenho certeza. Deus é amor e você é amor. Agora, no silêncio da noite, elevo o meu pensamento a Deus. Relaxo, libero, aquieto, confiando e deixando ir tudo quietamente para Deus. Agradeço pelo dia vivido. Agradeço pelo dia vivido. Agradeço pelo meu trabalho. Agradeço pelo meu alimento. Agradeço pela minha casa. Pela minha casa. Pela minha família. Pela minha família. sensibilidade. Envolve o meu sono numa luz divina para repor as minhas energias. em tuas bênçãos. Em tuas bênçãos. Sei que estou amparado. Agradeço pelas orações respondidas. Agradeço por um sono tranquilo. Eu sou guiada agora para um sono divino. Para um sono divino. Para um sono divino. Eu estou calma, segura, confiante no poder divino. Relaxo a minha mente e o meu coração. E Jesus eleva o meu corpo para uma saúde perfeita. Jesus remove todo e qualquer bloqueio de modo que eu estou receptiva para todas as coisas boas em minha vida. Flui saúde, paz, felicidade, amor, prosperidade em minha vida. Jesus está produzindo resultados extraordinários agora para mim. Jesus está produzindo resultados extraordinários agora para mim. Jesus está produzindo resultados extraordinários agora para mim. E tudo está bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Eu relaxo e deixo vir as bênçãos para mim agora. Eu relaxo e deixo vir as bênçãos para mim agora. Eu relaxo e deixo vir as bênçãos para mim agora. O poder de Jesus está em mim. A paz de Jesus faz de meu sono um sono profundo e reparador. understanding de tudo Сion. O poder de mim agora também pelo amor. Se você viu a paz poder, sim cuando yo creo. Ele está dude. Ele está cándido. A paz de Jesus me traz tudo o que eu preciso. Diga aqui o que você precisa. Jesus agora cuida dessa situação para o bem de todos. A presença de Jesus está agora trazendo toda a harmonia, cura, equilíbrio, êxito e milhares de bênçãos sobre mim e minha família. Muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus.